O próximo passo do curso é você configurar os DNS para evitar spam, para que quando você envia e-mails para os seus clientes, o seu e-mail vai ser autenticado da forma correta, ou seja, você vai fazer as configurações para que o seu e-mail nunca caia em spam. Então, vamos para os passos. Você vai ter então esse próximo passo aqui na nossa configuração de domínio, spfdkin, é o nome que a gente chama. Primeiramente, configuramos então o spf. O spf, você pode então ter a configuração de txt com esse valor aqui de txt. Então, eu vou ensinar agora como que faz. Basicamente, copia esse códigozinho aqui do valor txt, nós entramos novamente nas nossas configurações de DNS aqui do registro.br. Só lembrando como que entra. Novamente, você vai ter lá registro.br, você vai acessar a sua conta no painel, login e senha, e vai pegar aqui o domínio. Entrando no seu domínio, você vai ter aqui dns editar zona e aí sim você vai colocar uma nova entrada. Essa nova entrada, você vai simplesmente colocar a opção txt e aqui colar o código de spf. Então, ele é justamente isso. Basicamente, clica em adicionar, volta lá para o nosso passo a passo do dns.br.br. E aí, ele pode demorar até duas horas para propagar esse dns que acabamos de adicionar no registro.br. Agora sim, beleza. Então, já configuramos o nosso spf. Depois, a gente pode simplesmente validar ele. E eu vou mostrar isso mais para frente. E aí, tem a configuração de DKIM. A configuração de DKIM é parecida. Vamos lá. Prosseguir para configurar o DKIM. Ele vai listar aqui o domínio que nós estamos configurando. Então, ele fala aqui, não habilitado. Você pode clicar aqui no não habilitado, você vai perceber que ele não está verificado. Ou seja, você não configurou ainda o DKIM lá no registro.br, na configuração do seu servidor, né? Então, você clica aqui em editar. Então, você sempre clica em editar, primeiro passo. Você vai adicionar seletor. Você vai colocar o nome do seletor como Zorro. Salvar. E ele vai dar um código, na verdade, um texto grande aqui, né? De txt. Então, olha só. O txt hostname ou hostname, ele vai ser esse códigozinho e o valor do txt vai ser esse códigozão. Perfeito? Então, você simplesmente copia esse primeiro nome, esse primeiro código. Vamos lá na nossa configuração, tá? Dos DNS, cria uma nova entrada. Essa nova entrada vai ser txt. Você vai colocar aqui na frente agora, esse textinho que a gente acabou de copiar, tá? Você percebe que ele é zorro.domikey.multivator.com.br. Eu não preciso, no caso, colocar .multivator.com.br, tá? Não é necessário. Porque ele já é automático, esse .multivator.com.br aqui, pelo menos no nosso registro .br, né? Nas configurações. Então, eu posso tirar isso daqui e só agora adicionar o próximo, o próximo campo, que é aquele código grande aqui, tá? Voltando aqui na tela. Eu vou copiar, então, esse código grande aqui. Vou voltar na nossa tela do registro .br e colar. Vamos adicionar esse novo registro e está adicionado exatamente como o Azorro me pediu. Olha lá. O nome e o valor, tá? Agora eu vou clicar em salvar aqui no registro .br. Ok. Temos as configurações agora. do SPF, que acabamos de fazer e também do DKIM, que também autenticamos aí com o objetivo de autenticar o nosso e-mail. Agora sim, eu posso também clicar aqui em verificar e aí no momento que ele está verificado, ele vai sumir aqui o botãozinho, tá? Vamos voltar para a configuração. E agora vamos para o nosso próximo passo. .